Outro molho importante e incontornável quando estamos a aprender a fazer molhos é uma boa maionese. Hoje vou-vos mostrar algumas das dicas básicas para fazer uma boa maionese e também vou-vos mostrar uma variação, porque a maionese que normalmente se faz em casa é a básica. Eu hoje vou fazer uma maionese de carilho que vai acompanhar uns espargos garilhados e um peito de frango. Portanto, vamos começar pela maionese. É importante ter um copo estreitinho e alto para podermos emulsionar bem o ovo com óleo. Portanto, óleo vegetal neutro. Podem usar óleo de girassolo, que é o mais... é normalmente o que eu uso, óleo de milho. Vamos começar a partir o ovo inteiro. Eu gosto de uma maionese forte em termos de sabor. Podem fazer aquela mais tradicional com o alho cru, com o ovo. Eu vou fazer hoje a de carilho. Vou-lhe juntar também um bocadinho de mostarda de jom. A mostarda de jom dá-lhe um toque ligeiramente picante, que também substitui em certa parte o picante do alho. Uma colher e meia de chá de mostarda de jom. A seguir vou juntar um bocadinho de sumo-limão. Mais ou menos uma colher de sobremesa. Vou juntar o pó de carilho. O pó de carilho também vai dar uma cor amarelada à maionese. Uma colher de chá. Agora vamos começar devagarinho. Juntamos o óleo a fio. Como veem, não há grandes segredos à maionese. Eu gosto dela assim bastante espessa. Se ficar demasiado espessa, podem sempre juntar um bocadinho de água morna. Temos agora sal, pigmenta e mais um bocadinho de sumo-limão. Mas nunca se esqueçam que em termos de temperos, depende sempre muito do gosto de cada um. Há quem goste de mais cítrica. Há quem goste de usar vinagre em vez de sumo-limão. Aliás, todas estas receitas, principalmente os molhos, é onde os chefes normalmente têm mais protagonismo e onde há mais variações nas receitas. Agora, guardar no frigorífico, se fizerem fresca, um ou dois dias no máximo para utilizar. Para acompanhar a maionese, tenho aqui um peito de frango. Vou cortar só assim em tiras. E vamos marinar rapidamente o frango. Aqui tenho raspa de laranja e raspa de limão. Vou juntar azeite. Vou colocar o frango aqui só a marinar. O ideal seria ficar aqui cerca de duas a três horas. Vou colocar um pouco de sal. Já para temperar o frango, pimenta. E também umas cotinhas de sumo-limão. O sumo-limão juntem só se for para cozinhar rapidamente. Se for para ficar muito tempo, não, porque o sumo-limão tem tendência a cozer o frango. Portanto, vamos misturar. E vou deixar aqui 4 a 5 minutos, enquanto vamos aquecendo aqui a nossa grelha. Quem não tiver um grelhador em casa, pode sempre fazer na frigideira ou no forno. Vou utilizar para acompanhar também os espargos. Um legume que eu gosto imenso. Textura e principalmente grelhados são ótimos. O espargo tem esta base aqui que é mais fibrosa. Não é tão agradável. Normalmente utilizamos para caldos. E depois tem a parte de cima mais tenrinha. Vamos vendo onde é que ele parte. Normalmente os espargos descascam-se, mas eu como vou grelhá-los, deixo esta parte exterior para proteger. E também na grelha fica ligeiramente tostado. Dá-lhe assim um sabor bastante agradável. Agora vou passar só os espargos também com um bocadinho de azeite. Atenção quando grelharem, principalmente com um grelhador que tenha pedra por baixo ou carvão, convém não abusar do óleo. Porque senão depois temos tendência a queimar tudo no grelhador. Portanto, só um bocadinho de gordura. Só o suficiente para untar. Portanto, os espargos vão a cru. Há quem normalmente tem a tendência a querer brinjar os espargos antes. Os espargos, como têm muita água à medida que vão aquecendo na parte exterior, essa água vai aquecendo e vai cozendo o próprio espargo, intensificando muito mais o sabor. E vamos começar também aqui a grelhar o frango. Eu tenho aqui uma estufa de micro-hervas. Tem um sabor muito intenso, super fresco, bastante curativo, super nutritivo e carregadas de sabor. Hoje vou utilizar micro-rúcula e vou utilizar micro-majericão. Neste caso, o majericão roxo. Vêm assim em vasinhos. Podem comprá-las já preparadas. Além de serem lindíssimas, tem um sabor bastante mais intenso. Portanto, grelhar cerca de 2 a 3 minutos em cada lado. Tanto os espargos como o frango. E agora vou retirar. E vamos fazer aqui o nosso prato final. Portanto, vou começar por colocar os espargos. A seguir o frango. Agora a nossa maionese vou pôr à parte. E é para a medida que fomos comendo ir ali buscando a maionese. Por último, as nossas micro-hervas. Rúcula e majericão. Vamos espalhá-las assim por cima. Um prato de verão. Simples, saudável, rápido. E utilizando um dos nossos molhos base, a maionese. Música Música Legenda por Sônia Ruberti